Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo são dois dos maiores jogadores da história do futebol e suas trajetórias se cruzaram de maneira vencedora no Manchester United. Essa parceria, que começou em 2004 e durou até 2009, foi marcada por uma combinação de talento, trabalho em equipe e muitas conquistas. Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United em 2003, vindo do Sporting de Lisboa, como um jovem prodígio português com habilidades impressionantes e uma promessa de grandeza. Já Wayne Rooney foi contratado pelo clube em 2004, depois de ter se destacado pelo Everton e pela seleção inglesa na Euro do mesmo ano. Com a chegada de Rooney, o United reuniu duas das maiores promessas do futebol mundial. No começo, os dois jovens astros levaram algum tempo para se ajustar ao estilo um do outro, mas rapidamente começaram a mostrar sinais de uma parceria promissora. Sob a orientação do técnico Alex Ferguson, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo desenvolveram uma química notável em campo. Rooney era conhecido por sua força, determinação e versatilidade, enquanto Cristiano Ronaldo traz velocidade, dribles e uma habilidade inigualável para marcar gols. A combinação dessas qualidades ajudou o Manchester United a conquistar inúmeros títulos durante esse período. Juntos, Rooney e Cristiano Ronaldo foram peças fundamentais para a equipe ganhar três títulos consecutivos da Premier League, temporada 2006-2007, temporada 2007-2008 e temporada 2008-2009. Além também, principalmente da Liga dos Campeões da UEFA em 2008, onde Cristiano Ronaldo foi o artilheiro da competição e Wayne Rooney desempenhou um papel crucial no ataque. Durante as temporadas que eles jogaram juntos, houveram muitos momentos memoráveis, mas um dos mais marcantes com certeza foi a Liga dos Campeões de 2008. A partida contra o Chelsea foi decidida nos pênaltis e, apesar de Ronaldo ter perdido a sua cobrança, o Manchester saiu vitorioso, consolidando a reputação dos dois como jogadores de elite. Em 2009, Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United para se juntar ao Real Madrid, marcando o fim de uma era. Wayne Rooney continuou no United, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube. Porém, a relação entre Rooney e Cristiano Ronaldo, que inicialmente parecia ser de grande camaradagem, tornou-se objeto de controvérsia e especulação ao longo dos anos. A ideia de que Rooney poderia odiar Cristiano Ronaldo remonta a uma série de eventos específicos e dinâmicas complexas dentro e fora do campo. Um dos momentos mais significativos que supostamente iniciou a tensão entre os dois jogadores ocorreu durante a Copa do Mundo de 2006. Nas quartas de final, Inglaterra e Portugal se enfrentaram em uma partida acirrada. Durante o jogo, o inglês Wayne Rooney foi expulso após um incidente envolvendo o zagueiro português Ricardo Carvalho. Cristiano Ronaldo também estava no campo, foi visto pressionando o árbitro para que mostrasse o cartão vermelho ao Wayne Rooney. Após a expulsão, o Ronaldo foi flagrado piscando para o banco de reservas português, o que muitos interpretaram como um sinal que ele estava satisfeito com a decisão. Esse episódio gerou uma grande repercussão na mídia e também entre os torcedores ingleses, muitos dos quais sentiram que Cristiano havia trairado com Wayne Rooney, seu companheiro de equipe no Manchester. A reação imediata do Rooney foi de frustração, mas ambos os jogadores rapidamente afirmaram que não havia ressentimento e seguiram jogando juntos no clube. Apesar das declarações públicas de paz, há especulações de que a relação entre os dois jogadores nunca mais foi a mesma após aquele incidente. Enquanto jogavam juntos no Manchester United, Ronaldo gradualmente se tornou a estrela principal do time, recebendo mais atenção da mídia e sendo frequentemente elogiado por suas habilidades extraordinárias. Isso pode ter causado uma tensão natural, já que o Rooney, apesar de ter o seu próprio talento e contribuições, muitas vezes era visto como a sombra do Ronaldo. As diferentes personalidades dos dois jogadores também podem ter contribuído para essa rixa. O Rooney, conhecido por seu estilo de jogo robusto e atitude humilde, contrastava fortemente com o Ronaldo, que exibia uma confiança exuberante e um gosto pelo glamour. Essas diferenças podem ter gerado um desconforto e também mal entendidos entre os dois jogadores, tanto dentro quanto fora do campo. Ao longo do tempo, Wayne Rooney fez algumas declarações que sugerem um certo ressentimento em relação ao Cristiano. Em entrevistas, ele mencionou o incidente da Copa do Mundo e como ele se sentiu traído no momento. Além disso, ele já ensinou que a intensa rivalidade e competição no futebol, às vezes, podem criar inimizades, mesmo entre ex-companheiros de equipe. Em entrevistas recentes, Wayne Rooney criticou a ida de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita e Cristiano acabou chamando o Rooney de invejoso. Em resposta a isso, o Rooney falou o seguinte, com exceção de Messi, não há jogador no planeta que não tenha inveja do Cristiano, da sua carreira, dos troféus que já ganhou, do seu dinheiro e também dos seus músculos. Uma resposta em tom de brincadeira. Embora não haja uma confirmação oficial de um ódio profundo entre Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, é claro que houve momentos de tensão e rivalidade ao longo das suas carreiras. Esses elementos, combinados com diferenças de personalidade e incidentes específicos, alimentaram a percepção de uma relação complicada entre os dois. No entanto, ambos os jogadores são profissionais respeitados que alcançaram grandes feitos no futebol, e as suas trajetórias continuarão a ser lembradas tanto pelas conquistas quanto pelas controvérsias. E se você gostou do nosso conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no nosso canal e deixa também o seu like. Espero que você tenha gostado muito e que continue acompanhando os nossos vídeos. Um abraço!